Feng Shui não é decoração, tá bom? Isso se confunde muito. Abrindo o meu coraçãozinho aqui pra vocês, eu achava que Feng Shui era decoração, antes de entender a técnica, muito tempo atrás eu já tinha ouvido falar sobre Feng Shui, e eu achava que era uma técnica de decoração, às vezes uma modalidade da arquitetura, não sabia muito bem o que era, achava que era uma técnica de decoração. Mas, vocês precisam entender, uma das primeiras coisas que vocês precisam entender é que Feng Shui não é decoração. Por isso mesmo que existe um método pra você aplicar, né? Se fosse só decoração, ia ter uma revista de Feng Shui pra você seguir aquilo e aprender, né? Como existem várias de decoração, com as modas em alta, com as épocas, né? Mas não é, não é assim que funciona. Tem que fazer intenção, tem que fazer as limpezas, tem que fazer a observação, as harmonizações, correções, ativações. Então, isso não tem nada a ver com decoração, né? Então, por que que isso se confunde, Feng Shui, com decoração? Porque o Feng Shui, ele é uma técnica de harmonização. Por harmonização, vocês entendam, eliminar as energias ruins e trazer as energias boas. Harmonizar as energias do teu ambiente, tá? Então, o Feng Shui, ele é uma técnica de harmonização que muitas vezes acaba utilizando os itens de decoração da nossa casa pra fazer com que a energia flua de uma melhor maneira possível. Então, às vezes a gente fala assim, muda o teu sofá de lugar, muda o não sei o que, coloca uma cor ali, usa essa textura aqui. E aí, com isso, né, a gente acaba mexendo na decoração da casa, só que com o intuito de fazer a energia fluir de uma maneira melhor. Por isso que muitas vezes acaba se confundindo com decoração. Só que a diferença é que quando você faz a decoração, você tá focando em deixar a sua casa esteticamente bonita. Só que você não tá pensando necessariamente em fazer com que as energias fluam, em fazer com que as energias bloqueadas saiam, não existam no espaço, né? Então, essa é a diferença. Então, quando você faz a decoração, você muitas vezes pode estar prejudicando o teu ambiente energeticamente, porque você tá pensando só no estético, em deixar bonito. Mas, claro, você tem como deixar bonito e energeticamente fluindo. Tudo certo, né? As energias boas. Então, é casar os dois mundos. Legal? Maravilha? Então, primeira coisa, primeira atividade do dia aqui, pra vocês entenderem, é que Feng Shui não é decoração, tá? Se confunde, porque muitas vezes a gente usa as decorações da nossa casa pra garantir que as energias estejam fluindo pelos nossos ambientes. Por isso que gera essa confusão. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos entendidas? Beleza. Então, Feng Shui não é decoração. Como que a gente pode estar mexendo nos móveis da nossa casa, nos itens de decoração, pra já começar a harmonizar do zero? Bruno, essa é a primeira vez. Caí de paraquedas aqui. Nunca nem tinha ouvido falar sobre Feng Shui e apareceu você aqui na minha frente. Fui com a tua cara, sei lá, e tô aqui te assistindo. Tô do zero. Como que eu posso começar hoje a harmonizar a minha casa? Bom, existem algumas maneiras que você pode hoje, já, sem precisar comprar nada, sem precisar sair de casa, sem precisar aprender nenhum nome chinês, sem precisar nada, você já pode começar a mudar as energias da sua casa. Que são o quê? São os bloqueios, são as limpezas, são as percepções e são o posicionamento dos seus móveis e decorações. Vou estar falando rapidamente sobre cada um deles aqui pra vocês. Vou aprofundar bem mais na semana do Feng Shui, mas já vou falar de algum deles aqui, algumas coisas que vocês já podem ir aplicando agora mesmo, tá bom? Então, primeiro de tudo, os bloqueios. O que são esses bloqueios? A gente, não sei se na casa de vocês tem, pode ser que exista, mas situações em que geram, você tem que se desviar do caminho. Às vezes, um vaso, né, muito grande, ele fica ali na sala, ou, enfim, num corredor, ou até mesmo pra entrar dentro de casa, você tem que se desviar do vaso pra entrar, ou na entrada de casa, você tem que se desviar de uma mesa, tem um hall de entrada, e aí tem uma mesa linda, maravilhosa, só que ela não permite que você siga na sua casa em linha reta, você tem que se desviar dessa mesa pra ir pros outros cômodos, né, ou outros tipos de bloqueio. A tua porta, ou a porta de entrada, ou a porta de quarto, porta de qualquer cômodo, não abre 100%, não abre toda a capacidade dela. Às vezes, você guarda casaco, guarda sapato, guarda vassoura atrás da porta, e aí, por causa disso, ela acaba não abrindo 100%. Isso é um bloqueio, né? Outro tipo de bloqueio, sofá no meio do caminho, puf, às vezes, a tua sala, você quer dividir o ambiente ali, e aí você coloca dois pufizinhos pra dizer, ah, aqui é sala, lá é copa, né, vamos supor. Só que isso acaba sendo um bloqueio, porque você tá bloqueando a passagem, a pessoa não consegue passar ali, isso é um bloqueio. As pequenas coisas que você vai colocando, os móveis, as decorações que você vai colocando no teu espaço, eles vão gerando bloqueios. Uma gaveta que, às vezes, não abre porque tem um outro armário na frente, um armário que não abre porque fica muito perto da tua cama, enfim, né, uma janela, uma porta, uma porta que, às vezes, você colocou um móvel na frente, e aí a porta não abre. Tudo isso são bloqueios. E o que tem de problema ter esses bloqueios na sua casa? Acontece que tudo que tem na nossa casa acaba se refletindo na nossa vida, né? Então, as energias da nossa casa influenciam na nossa vida e a gente costuma, a gente se acostuma com as situações da nossa casa. Então, por exemplo, vamos supor lá de um, um, essa mesa, tá? Você tem um hall de entrada e tem uma mesa ali no meio. E aí, toda vez que você vai entrar em casa, você tem que automaticamente desviar da mesa. Você nem liga, isso não te incomoda, você já se acostumou com isso, né? É normal, é estar ali no meio, você faz o desvio, segue o teu caminho. Só que qual que é o reflexo disso na sua vida? Acontece que a gente começa a se acostumar a ter bloqueios, a ter obstáculos na nossa vida. Então, e aí, quando a gente se acostuma a ter essa situação, a gente costuma buscar mais delas, né? Então, eu estou acostumado com isso. Então, eu venho buscando cada vez mais disso pra minha vida. Por quê? Porque faz parte, eu tô acostumada a viver desse jeito e eu vou buscando cada vez mais. Inconscientemente, você vai buscando. Então, o que era pra ser um caminho fácil no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua carreira, nas tuas finanças, você inconscientemente começa a buscar obstáculos pra colocar ali. Você se auto-sabotar, realmente. Por quê? Porque dentro da sua casa você tá habituada a ter obstáculos. E aí, você vai buscar também pra se sentir mais confortável nas diferentes áreas da sua vida, você vai procurar essas outras coisas que te façam sentir em casa, se sentir confortável num ambiente onde você tá acostumada. Então, você começa inconscientemente colocar obstáculos onde não precisaria ter, né? Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar muito com esses bloqueios, tá bom? Bloqueio de porta, bloqueio de janela, bloqueio de sofá, bloqueio de puf, de mesinha de centro. Começa a olhar pra sua casa e olhar tudo que tá impedindo você de andar ou um móvel que não abre, uma gaveta que não abre, uma porta, uma mesa que fica encostada na parede, uma cama que fica com a lateral encostada na parede. Tudo isso são bloqueios. tá limitando você de andar, de percorrer, de fluir pela sua casa e você automaticamente vai começar a colocar isso na sua vida, nas diferentes áreas da sua vida, se acostumar com esse bloqueio, buscar esses bloqueios, né? Era pra ser um caminho fácil, mas você começa a colocar os bloqueios na sua vida. Tchau, tchau.